Falar agora a respeito de uma lei que promete reconhecer uma categoria que ainda não tem o devido reconhecimento. Está tramitando na Câmara Federal o projeto de lei que pretende regularizar a profissão dos agentes de saúde. E é curioso que não seja reconhecida ainda essa profissão. Entre eles, não aconteceu hoje um encontro entre o relator do projeto e representantes da categoria para discutir a proposta. O seminário debate os problemas e as soluções para o trabalho do agente comunitário de saúde. Esta mesma reunião acontece nos demais estados a fim de colocar em votação na Câmara Federal o projeto de lei que regulamenta a profissão dos agentes. O relator do projeto é o deputado federal Valdemir Pereira do Mato Grosso. Nós viemos aqui para ouvir as sugestões dos agentes comunitários de saúde, dos agentes de combate às idebias, dos secretários de saúde. Estamos ouvindo para aprimorar o projeto. É muito importante que nós tenhamos esses profissionais da saúde que visitam as moradias, casa a casa, todos os dias, que eles estejam bem preparados para poder ajudar na prevenção de doenças e na promoção da qualidade de vida. O agente comunitário de saúde orienta e acompanha as famílias em seus domicílios, realiza mapeamento e cadastramento de dados sociais, demográficos e de saúde. O Piauí possui 11 mil agentes comunitários de saúde. A principal dificuldade da categoria é a contratação de outras pessoas para exercer a função dos agentes, o que acaba prejudicando e atingindo diretamente os direitos trabalhistas dos profissionais. Em alguns municípios, é o técnico de enfermagem quem substitui o agente nas funções. Cada qual no seu espaço, todo mundo tem o seu espaço. Então nós temos o nosso espaço garantido e agora fortalecendo com essa lei, esse projeto de lei, ele vem definir ainda mais, engrossar, deixar mais forte, mais tenso e que depois dele aprovado, ninguém nunca mais ousará em tentar trocar os agentes comunitários de saúde por técnico de enfermagem ou por outro profissional qualquer que seja. Com a aprovação do projeto, a categoria terá mais segurança trabalhista. Esses profissionais que são mais próximos do povo, que levam ao povo o tratamento de saúde, porque eles são um elo com o médico, com o posto de saúde, com o poder municipal. Eles não têm a sua profissão segura, as suas atividades regulamentadas. E nesse projeto nós estamos discutindo isso. Por isso nós trouxemos o relator no Piauí para ele ouvir e conhecer a realidade do nosso Estado. Nós vamos passar ativamente e participar desse projeto. Obrigado. Obrigado. Obrigado.